Eu não vou embora, eu não vou embora Oi meus amores, tô passando aqui pra dar o ar da graça Eu já fiquei sumidinha Gente, eu tô a caminho de casa já, daqui a pouco É... Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando Gente, eu necessito fazer minhas olheiras Necessito Vou ver se eu vou fazer essa semana em São Paulo Ai, dona Lourdes Ai, meu Deus do céu, que coisa linda Olha, dona Lourdes Olha a bochecha desse, gente É muita saúde, bença a Deus, meu filho Two babies are very beautiful They are É sim, eu sou brasileiro também Ai, que vergonha de falar no inglês errado Olha, muito bonito, tá vendo? Passando com o pai, dona Lourdes Obrigado E a mãe, hein? Na verdade, somos dois pais Tô toda arrepiada Vamos falar sobre relacionamento Vamos falar sobre conexões A importância que isso tem na sua vida A importância que isso traz Para os seus objetivos Para as suas metas Para o seu sucesso Então, você já deve ter ouvido falar Essa frase Eu acho que sim, gente Olha isso, gente Minha unha quebrou aqui Quebrou do outro lado Bem no sabão Mas eu acho que estou Apaixonada Então É bem diferente Assim É Tô aqui no aeroporto E aqui no aeroporto É bem arborizado, sabe? É bem afastado da cidade E é bem geladinho À noite, sabe? Porque a internet pega Aqui fora É Se eu gosto de alguém Eu gosto de muita gente Eu gosto de mim Gosto de outras pessoas Olha Eu não tenho isso de famoso Não famoso Apesar de Meu único namorado Depois que eu me separei Ser famoso Eu não tenho isso Passei nos olhos Gente É uma parada muito legal Assim, sabe? Ele É natural De uma tribo Indígena Aqui do Acre Medicinal Olha Será que a minha boca Tá com Um jeito que beijou? Será que tem alguma coisa Diferente em mim? Ai, meu Deus Será que eu beijei? Será que eu não beijei? Aqui fora Tá frio E a internet Só pega aqui É Muita gente Que me quer Nesse site Tô pensando Sério Tô pensando Eu vim trabalhar Vim te maria, mulher Você não gosta de lacre Não gosta Tá, sabe? Gente, eu comprei um pé de babosa E aí tem uma mudinha, né? Aí eu vou dar pra minha mãe E aí Eu esqueci, ó Mas a Vavá vai trazer pra mim Tinha dado tempo Eu ia ir lá buscar Mas, cara, assim Eu tô com preguiça De me locomover, sabe? Era pra ter embarcado hoje De manhã Não embarquei Então Eu fiquei com Com medo de sair daqui De perto do aeroporto Porque Aqui é muito difícil O voo, viu, gente? Então Como eu tenho compromisso Essa semana Já amanhã Eu não posso perder Não posso ficar mais No Acre Mas Foi uma experiência incrível O aeroporto Não fica na cidade Fica fora Fica mais Perto da Da selva mesmo, sabe? Da mata Me arrependi demais De não ter ido Na tribo Porque eu tava Me sentindo mal Eu fiquei com medo Como eram muitas horas De viagem Eu fiquei com medo De piorar, sabe, gente? Porque eu viajei E assim Não viajei 100%, né? Viajei já dodóizinho Porque eu não tenho isso Ai, eu tô dodói Eu não vou Trabalho, gente Trabalho Quando o negócio é trabalho Eu Não consigo dizer não Gente, eu comprei esse Comprei um monte de Cucuaçu Assim, sabe? Não gostei Não? Não É mais azedo Que um limão Tô indo, gente Embarcar Eu vou colocar Meu moletom Vou Dormir no voo A viagem vai ser longa Se eu sumir Por aqui, tá? Tchau Tchau